Confira agora as principais manches do Platão Farol, direto da redação em sua primeira edição. Uma briga generalizada por volta da meia-noite de quinta-feira, dia 18 de abril, terminou com a prisão de cinco homens no centro de Serra Talhada. A polícia militar não revelou o local exato da confusão. Esta é a segunda briga de rua em apenas cinco dias na cidade. A última foi no final de semana, na Praça Lampião, onde se registrou até disparos de arma de fogo, com três pessoas feridas. E a previsão do tempo detalha dias com pancadas rápidas de chuva neste final de semana, aqui na capital do Chachá. No sábado, dia 20 de abril, o sol brilhará pela manhã e haverá pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperatura mínima de 22 graus e a máxima de 31. No domingo, dia 21 de abril, o tempo volta a abrir pela manhã, com chuva rápida à tarde. Durante a noite, o céu permanecerá limpo, com mínimas de 22 graus e máxima de 32. E a terceira e última manchete desta manhã é que, nesta sexta-feira, dia 19 de abril, Serra Talhada estará em festa para celebrar o Dia Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. O evento, que inicialmente era uma lei municipal em homenagem ao ex-deputado, Manoel Santos, ganhou abrangência estadual, graças à atuação do deputado estadual, Doriel Barros, do PT. A comemoração será marcada por uma série de atividades, que valorizam a cultura, a religiosidade e os serviços essenciais para a zona rural. Estas e outras informações você pode conferir no site farodenoticias.com.br. E se você gosta deste tipo de conteúdo, deixe seu like e compartilhe.